o Alexandre arregou porque quem está no comando de fato, e a gente vai falar sobre eles daqui a pouco com o Vladimir as pessoas que estão no comando deram um recado para ele você não está no comando porque é fácil com o suporte do Bain com o suporte dessa gente arregaçar com o coitado do Alan com o Oswaldo Eustáquio com o Constantino com o Paulo Figueiredo até mesmo com a Jovem Pan com os frouxos da Jovem Pan é fácil arregaçar com eles com o suporte do Bain é isso aí pessoal vamos para mais um vídeo aqui do Paulo Figueiredo esse vídeo está interessante parece que o sistema está mandando um recadinho para o poderoso chefão e colocando ele no seu devido lugar rapaz será que o poderoso chefão vai aguentar na queda de braço contra o sistema primeiro veio o moço que deu um no queixo e agora vem o sistema baixa a bola baixa a bola baixa a bola e para vocês entenderem vai ter que assistir o vídeo até o final então já amassa o dedão no like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal botãozão aí abaixo e não esqueça de deixar o seu comentário e de onde vocês estão comentando também de onde vocês estão assistindo a gente beleza depois disso com o peito estufado com o Lira do lado dele feliz o Alexandre resolveu partir para cima da folha mídia ninja e etc etc mas aí aí meu amigo aí deu ruim como a gente diz no Rio deu ruim aliás eu já vinha dizendo a vocês que eu eu ressalto isso eu já vinha dizendo a vocês que o clima entre o Alexandre e a folha e o Estadão inclusive claro não é mais o mesmo não é mais o mesmo e nesse momento o Alexandre esticou a corda demais e essa é uma característica dos ditadores os ditadores fazem isso eles perdem a noção eles esticam a corda e ela arrebenta então ele esqueceu né tem uma cena no no do Batman Dark Knight não sei se vocês lembram não me lembro se é do Dark Knight ou se é do Dark Knight é do Dark Knight Returns Rise of the Dark Knight uma coisa assim a última trilogia do Christopher Nolan onde o o cara lá que é o bandido que estava fazendo as coisas todas engotam e tal ele encontra o Ben e uma hora ele fala assim o Ben fala por favor saiam todos aqui da sala e ele fica com o Ben na sala e tal e ele fica não sai da sala não eu estou eu estou eu estou no comando aqui aí o Ben só bota a mão assim no ombro dele e fala assim tell me do you feel in charge me diz você se sente mesmo no controle ou no comando e o que o Alexandre recebeu nesse momento foi uma mão no ombro tell me do you feel in charge me diga você realmente se sente no comando porque os senhores os mestres que permitem e que dão o suporte ao Alexandre são os mesmos que dão suporte à velha mídia os mesmos é a mesma turma e essa resposta do Alexandre e essa é a resposta inclusive para o tema do programa é por isso que o Alexandre arregou o Alexandre arregou porque quem está no comando de fato e a gente vai falar sobre eles daqui a pouco com o Vladimir as pessoas que estão no comando deram um recado para ele você não está no comando porque é fácil com o suporte do Bane com o suporte dessa gente arregaçar com o coitado do Alan com o Oswaldo Eustáquio com o Constantino com o Paulo Figueiredo até mesmo com a Jovem Pan com os frouxos da Jovem Pan é fácil arregaçar com eles com o suporte do Bane eu ainda acho que a briga comigo foi um mau negócio para ele mas é fácil os instrumentos de reação são limitados né mas eu vou falar sobre as pessoas estão me perguntando muito sobre o congresso dos Estados Unidos eu vou falar no final do programa mas quando o Alexandre briga com quem tem o respaldo aí o tigrão vira tchutchuca e é uma coisa absolutamente ridícula absolutamente ridícula menos de 24 horas depois ele recuou da decisão e ainda teve que isentar nominalmente o terra e a folha como é que um juiz dá uma decisão dessa e reverte no outro com um negócio completamente mal escrito isso só acontece vocês precisam entender porque o Alexandre também já não tem mais a força de outrora e ele não tem mais a força de outrora por três motivos primeiro deles é porque ele não é mais tão necessário quanto já foi o trabalho principal do Alexandre que era se livrar do Bolsonaro já foi cumprido o Alexandre já conseguiu o que ele queria o sistema já conseguiu o que queria com o Alexandre a meta principal o Bolsonaro já saiu do poder e está quieto no canto de joelhos calado está resolvido o Alexandre cumpriu o que era necessário então essa deixa de ser uma prioridade segundo motivo pelo qual ele não tem a força de outrora é que ele começou a sofrer pressão internacional o caso do Elon Musk o caso do congresso dos Estados Unidos toda a turnê em mídia conservadora só o vídeo da Prairie View eu estava vendo teve mais de um milhão e meio de visualizações expondo o que o Alexandre fez o Tucker Carlson entrevista da gente lá do Eduardo e eu 10 milhões de pessoas e tantas outras que a gente fez a exposição aumentou a consciência sobre o assunto aumentou a bolha foi sendo furada a possibilidade de sanções começou a aparecer e de novo vamos falar sobre isso hoje rapidamente porque o Brasil nesse ritmo vai sofrer sanções e a coisa só piora com o Trump liderando todas as pesquisas e o terceiro motivo pelo qual ele não tem mais a força de outrora é que ele perdeu certos poderes do ponto de vista prático quando ele deixou de ter a presidência do TSE onde ele tinha toda uma estrutura extra à disposição dele onde ele podia fazer o jogo combinado do TSE ele fazer um pedido para o STF ele mesmo e aí ele dava uma decisão de acordo com o grupo do TSE que trabalhava para ele ele perdeu isso o comando direto não significa que o Alexandre tenha sido derrotado mas sem dúvida nenhuma ele arregou arregou porque como todo ditador ele errou o tamanho da força que ele tinha e as perguntas que eu tenho que fazer é como é que fica o Lira nessa história depois dessa regada do Alexandre é uma faca de dois gumes o que eu pensaria se eu fosse o Arthur Lira era ora peraí 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 se a censura fosse contra vocês vocês tinham um antídoto estão me deixando estão me sacaneando eu fiquei mal nessa situação porque o que acontece com o Lira é que essa reportagem gerou o que se chama de efeito Streisand para quem não sabe o que é o efeito Streisand é da história parece que a Bárbara Streisand a famosa atriz e tal queria esconder a localização da casa dela de todos os mapas e como ela conseguiu essa proibição de que dissesse onde era a casa dela todo mundo ficava interessado em saber justamente onde era a casa da Bárbara Streisand então é quando você esconde alguém isso acontece muito aqui com a gente eu acho que as censuras do Alexandre me tornaram maiores do que eu era porque as pessoas falaram se esse cara está sendo censurado ele merece ser ouvido e o que aconteceu com o Lira foi justamente isso gerou um efeito Streisand está todo mundo comentando sobre o negócio do Lira então o Lira vocês me deixaram agora na pior situação eu estou sofrendo o efeito Streisand vocês voltaram atrás eu fiquei mal com a opinião pública eu fiquei mal com a imprensa mas quando era com vocês vocês mantiveram vocês bancaram aliás foi assim que o inquérito das fake news começou reportagem da Cruz ou é censurada por conta do do era um negócio do amigo do amigo do meu pai sei lá o negócio do Dias Toffoli na lista da Aldebrecht né o Arthur Lira deve se questionar e os ataques a mim e eu gostaria muito de saber como é que o Arthur Lira está pensando nessa história mas o fato é que pela primeira vez que é o outro lado da moeda a primeira vez esse limite de censura de veículo de esquerda foi ultrapassado o Alexandre mostrou que em tese ele tem esse poder e eu torço torço para que os dois neurônios eu falo a Mônica Berna mas vale para todas as outras os dois neurônios dessa turma tenham percebido tenham caído na real desculpa o bom português o aprendizado que a gente sabe porra jeba não tem ombro queridos entrou a cabeça já era se você é censurado se o Alexandre tem condições de começar a censurar vai censurar todo mundo vocês estão 200 anos atrasados na discussão então eu acredito eu sou um cara otimista eu acredito que nós vamos ter reformas em algum momento que não vai ser agora mas nós vamos ter desse debate público todo se der tempo eu acho que antes do PT tomar todos os meios de poder que eu acho que não vai acontecer porque eles estão se lascando muito rápido eu acho que a gente ainda vai ter discussões a volta do anzol reformas favorecendo a liberdade de expressão no Brasil eu sou eu sou um eterno otimista na sexta-feira no Rio de Janeiro Lula participou do evento do dia do cinema brasileiro na cerimônia com a presença de cineastas produtores e atores o presidente e a ministra da cultura Margarete Menezes anunciaram um investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais para o setor audiovisual depois do anúncio Lula fez uma declaração a respeito do uso da verba bilionária eu sou da turma em que artista cinema e novela não é para ensinar putaria é para ensinar cultura é para contar história é para contar narrativas e não para dizer que nós queremos ensinar as crianças uma coisa errada queremos fazer isso com crianças com gente não nós só queremos fazer aquilo que se chama arte arte quem nunca quiser entender o que é arte dane-se porque nós queremos muita arte muita cultura Augusto olha o Lula isso aqui é uma informação não estou fazendo piada não o Lula ele assiste quando assiste a filmes no cineminha do Alvorada quando eles improvisam lá porque cineminha como era não existe mais ele assiste só filme brasileiro sabe por que? ele não acompanha as legendas ele confessou o pessoal do cinema brasileiro acha que brilha não o presidente só vê ó né é nóis é nóis meu Deus ele não consegue ler legenda o que é comum para um sujeito que é analfabeto mas assuma a voz ele entende mais ou menos mais ou menos porque imagina olha as palavras que ele usa tá que nem o Glauber Rocha podia estar aí para ver se ele decifra um Glauber Rocha que seria o máximo porque ele dizia não tem que aplaudir discursos do Lula agora essa não e eu só queria aproveitar Paulo e falar agora tem outro mistério esse aí não é mistério para mim ele ouve filme nacional porque ele não consegue ler legenda mas tem outro ele tem um problema com o R que precisa ser decifrado nós estamos vendo o negócio da Petrobras é Petrobras Petrobras a Petrobras o R que ele 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 guilhotina com o verbo no infinitivo né gastar fazer falar não tem R esse R também sumiu da Petrobras agora ele voltou num discurso em que ele se referiu a obra da transposição de São Francisco diz que ele estava realizando o sonho do Dom Predo nós temos o vídeo é o fim do mundo alguém precisa resolver esse problema entre o R e o presidente da república e isso ainda vai dar crise de estado deixa eu jogar para o Consta sobre essa declaração do presidente Lula quando houve esse anúncio um bi 600 milhões investimentos para o setor audiovisual Consta é para a máfia do Dendê como diria o Lobão é para a cúpula dos artistas engajados aliás foi aniversário do Chico Buarque em Paris e Paris é sempre uma festa para a esquerda caviar e o Lula andou elogiando também então são essas pessoas que gostam Paula Lavigne e companhia não chega exatamente na ponta final é a militância engajada agora quanto ao Lula condenar cinema que ensina eu tenho até vergonha de falar né putaria a gente pode pensar primeiro qual seria a reação da imprensa se fosse o Bolsonaro dizendo isso em segundo lugar eu estava até tentando procurar aqui rapidinho não achei mas a gente tem várias imagens de demonstrações vamos colocar muitas aspas aí artísticas em que o Lula está como telespectador achando graça rindo porque é exatamente o tipo de performance que a turma de esquerda que gosta de subverter todos os valores e destruir os conceitos de família tradicional é essa gente que gosta então o Lula está lá achando graça vendo vendo a putaria bem de frente dos seus olhos e achando graça então é óbvio que é incoerente é difícil eu também estou com muito medo desse cara tomar tudo mesmo tudo 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 eu não sei se o congresso está tão confiante na verdade a direita ela é muito confiante o congresso é muito confiante eles acham que a qualquer momento eles vão conseguir reverter a situação que está tudo sob controle que na hora que quiser vão lá e muda a situação na hora que eles quiserem vão fazer e acontecer mas tem que ficar esperto tem que ficar cabreiro porque esses caras aí não entram no game para brincadeira né eles fazem tudo no pianinho tudo no silêncio tudo quando a pessoa assusta já foi quem acreditava quem acreditava que o barbo gente os bolsonaristas isso aqui isso aqui está ganho olhava para a multidão na rua e falava não não tem como onde sumia de vista quando o homem convocava 7 de setembro não não tem como está ganho né pensava que estava ganho assim contar um segredo aqui para vocês até hoje eu acredito que foi é eu acho que é é difícil né é difícil acreditar é muito difícil acreditar quando você olha a voz das ruas né a voz das ruas falam uma coisa diferente do que aconteceu mas a gente tem que aceitar o que foi que aconteceu né a gente tem que aceitar o processo aí até que um dia se provar o contrário o que aconteceu foi a verdade foi a pureza da coisa né até que se prova o contrário então vamos confiar aí no processo né vocês confiam aí no processo já deixo aí o comentário a opinião de vocês não esqueça comenta aí pessoal seu comentário é muito importante que não deixa de ser esquisito a conversa das ruas não deixa tá olhando aqui na outra plataforma é um vídeo com homenagem até postei no outro vídeo né homenagem ao homem homenagem ao ex-presidente Bolsonaro o cara é ex-presidente e é homenageado por onde passa aí o cara atual tem que andar com presente segurança porque tem medo da mesma forma os caras que se sentem donos do país só andam com medo eu acho que os caras vão tomar um café na varanda deles e eles peraí tem um drone ali para entrar para dentro é vida isso é vida é necessário seria necessário os caras passarem por isso não há necessidade cara não há necessidade desses caras passarem por isso eles poderiam nem ser lembrados o brasileiro um século quem lembra desses caras aí antes de 2018 quem já ouviu falar nunca tinha ouvido falar nesses caras eu nem sabia vou ser sincero para vocês eu nem sabia quem que era o Careca o Perdeu Mané o Mendes o Tolfo Tolfo eu não sabia quem que era eu não imaginava aí depois de tudo isso que a gente foi depois que eles entraram na política os caras tão legislantes os caras tão proibiram cara de falar que o Barbudinho era era ex-bandido ex-bandido proibiu de falar que ele era amiguinho do amadurecido lá de Veneza proibiu que os amiguinhos dele é tudo autoritário foi proibido os cara segura né segura 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 pessoal acho melhor encerrar por aqui pra não falar coisa que não deve né Marcos Duval e Gilvan da Federal se encaram e batem boca os caras tão jogando no mesmo time e tão se encarando estende ou atinge a Assembleia do Ceará no dia da visita de Lula a Fortaleza vixe será que o homem é pesado será que o homem é pesado pudim dirige com vixe Maria dois terríveis aqui né Lula se irrita com professores e funcionários de universidade e institutos federais em greve hum 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 o governo me lê e entrega nomes de por aqui do oito do um ao Brasil mas quem pediu asilo não terá nome divulgado por impedimento da lei hum o governo entrega nomes ué então era só ter pedido asilo que não entregou a um restaurante enfrenta dificuldade após servir café a oposição na Veneza e sofrer punição do amadurecido é é é isso aqui que o barbudo quer fazer né olha pra cara desse pra cara desse objeto aqui me dá um me sobe um negócio estranho que é melhor eu encerrar o vídeo goú menina eu creo que é que é por tookie todos meus